Eu sou o morador e quem foi o problema, mas nós próprios moradores ficamos oprimidos. Entende aí? Ficamos oprimidos, porque às vezes a gente está sentado, ó, está fazendo o que? Levanta, vai para casa. Nosso próprio quintal de casa, né? Porque isso aqui é nosso quintal, querendo não? Se eu andar esse complexo aqui, todo é um quintal de casa. Saltei em Berlim, entrei num botequim, vi de café, pão e manteiga. Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não. Fiquei curioso, fui falar ao patrão, que me recebeu com duas pedras na mão. E me disse quatro frases, em alemão. Não se dá um destilante, um dia. Nere disse, sou doutor em samba, venho de outra nação. Tive vontade de comer uns bifes, fiz mais, disse seu frites, não te resolva senão. Venho do Brasil, trago um presente pro senhor. Esta ganha, esta perde, na voltinha que eu dou. Já tinha ganho todos os marcos para mim, quando ouviu o ruído de um zeppelin. Eu acordei, tinha caído no chão. São xixi à noite, não faz boa digestão. Eu tive um sonho em alemão. Tive vontade de comer uns bifes. Fiz mais, disse seu frites, não te resolva senão. Venho do Brasil, trago um presente pro senhor. Esta ganha, esta tarde, na voltinha que eu dou. Já tinha ganho todos os marcos para mim, quando ouviu o ruído de um zeppelin. Eu acordei, tinha caído no chão. Salsicha à noite, não faz boa digestão, mas saltei em Berlim. Entrei num botiquinho de café, pão e manteiga. Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não. Fiquei curioso e fui falar ao patrão. E me recebeu com duas pedras na mão. E me disse quatro frases em alemão. Estrela o sinal de estilagem de fute, já. Mere disse, sou tonto, me samba, venho de outra nação. E me disse, sou tonto, me samba, venho de outra nação. E me disse, sou tonto, me samba, venho de outra nação.